Devolve a cor natural dos cabelos, previne o envelhecimento precoce dos fios, acaba com a queda capilar, dá volume, encorpa as pontas do cabelo e acaba com a ponta dupla. Além disso, hidrata muito. Só três ingredientes vai ser o suficiente, ou melhor, quatro, porque isso daqui vai servir muito. O que tem no seu cabelo aí que te incomoda muito, é que todos os dias te impede de te olhar no espelho e ver a mulher maravilhosa, e ver a pessoa linda e maravilhosa que você é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão me assistindo, mas os educados vão responder aqui embaixo nos comentários, hein? Aqui é a Paula com mais uma dica verde, e a dica de hoje é pra cuidar do cabelo. Já falei pra vocês que eu gosto de cuidar do meu cabelo no sábado, e você, que dia, cuida aí do seu. Então, eu vim trazer essa misturinha que eu vim preparar pro meu cabelo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas sabe o que a gente vai precisar também? Disso daqui, ó. Se você não sabe o que é isso, é papel filme. Eu chamo disso, né? Mas às vezes outras pessoas chamam de outra coisa. Então, a gente vai precisar muito disso, então já prepara aí o seu. Se você não tiver esse papel filme aqui, você pode utilizar, sabe o que? O papel alumínio também, que já vai ser de grande ajuda. Então, ó, eu já vim aqui, ó, meu cabelo tá seco e tá bem sujo, tá? A raiz dele tá bem oleosa. Aqui eu tenho uma laranja, tenho o famoso óleo de coco e um creme de uma máscara de hidratação. Você pode escolher o da sua escolha, tá? Eu tô utilizando essa máscara aqui. Não sei se vocês já usaram, mas eu tô gostando bastante dessa máscara, dessa marca aqui. Então, se vocês quiserem um dia que eu grave mostrando os produtos de cabelo que eu utilizo e qual marca eu uso, é só deixar aqui embaixo, tá? Que eu posso gravar. Basicamente, é só esses três ingredientes que vamos utilizar, mais o papel filme, que também, ele é muito importante. E eu vou fazer essa misturinha pra todo mundo que fica falando, ah, mas meu cabelo é oleoso, eu não posso utilizar óleo de coco. Ah, eu não posso fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês que o efeito vai ficar maravilhoso. Essa máscara de hidratação que a gente vai fazer aqui, você pode utilizar até durante a noite. Pode se transformar em uma hidratação noturna. E eu vou te mostrar como. Então, ó, já abri a laranja, a gente só vai utilizar metade dela e a gente vai começar espremendo a laranja. Pode ser qualquer tipo de laranja, tá? Você pode utilizar também o óleo de laranja, que aí você já substitui a laranja e até mesmo óleo de coco. Tente não levar em consideração, por favor, o barulho de fundo, tá? Que é de uma construção aqui na minha rua. Não sei se aí no bairro de vocês também é assim, mas quando a gente precisa de silêncio, tá sempre construindo alguma coisa. Então, aqui, ó, já espremi a metade de uma laranja só. Eu vou utilizar uma colher de sopa. Eu tenho essa medidinha aqui, ó, que representa uma colher de sopa, tá? Vou colocar aqui uma colher de sopa de óleo de coco. Você pode utilizar óleo de rícino. Eu já comprei o meu óleo de rícino, já já tá chegando e eu não fico mais usando, porque o meu óleo de coco tá acabando. E aqui, eu vou colocar a máscara de hidratação. É uma colher de sopa só de óleo de coco. A máscara de hidratação, a quantidade que eu já uso mesmo pro meu cabelo, tá bom? Eu uso essa quantidade aqui pro meu cabelo e agora é só misturar tudo isso. Quando você cuida do seu cabelo, o que que você pretende, assim, tratar ou eliminar? Seu cabelo, ele é muito seco, muito oleoso. O meu cabelo, ele é misto. A raiz dele é oleosa e as pontas são extremamente secas. Então, agora, ó, já preparei essa misturinha cremosa. E agora, eu vou mostrar aplicando no meu cabelo, tá bom? O seu cabelo, ele pode tá sujo ou limpo. O meu, ele tá bem sujo, por sinal, tá? A gente vai dividir ele no meio, pra ficar muito mais fácil, que a gente vai começar pelas pontas. Então, ó, deixa eu arrumar ele aqui direitinho. Agora, a gente vai começar pelas pontas. Olha como as pontas do meu cabelo é seca. Elas são secas e elas são muito, assim, espigadas, tá vendo? Pode dividir ele bem. A gente vai pegar aqui, ó, a máscara, a misturinha que a gente fez. E vai começar aplicando pelas pontas, tá? E vai aplicar pelas pontas e vai enluvando. Enluvar o cabelo é esse movimento aqui, ó. E isso daqui, como eu falei, vocês podem utilizar à noite, antes de deitar. Isso mesmo, aí você fica a madrugada inteira com isso daqui no seu cabelo. Ah, Paula, mas vai sujar a minha cama, o meu travesseiro? Não vai. Se você colocar o papel filme, não vai. A gente vai fazer isso daqui, eu vou mostrar pra vocês. Que vai ajudar bastante, vai fazer total diferença. Já tô terminando de passar na segunda parte aqui, ó, do meu cabelo. E aí, a gente vai deixar isso daqui por 40 minutos no cabelo. Se você for fazer durante o dia, tá? Você pode deixar mais tempo também, não tem problema nenhum. Mas você pode deixar, assim, como eu falei pra vocês, por horas. Enquanto você dorme. E aí, vai se transformar em uma hidratação noturna. Ah, Paula, mas a minha máscara fala que só pode deixar por 3 minutinhos no cabelo. Então, você pode utilizar, ao invés da máscara de hidratação, o creme pra pentear. Que já é muito mais prático. E ele já é feito pra ficar por bastante tempo no cabelo. Então, ó, depois que você amarrou seu cabelo bonitinho, você vai passar o papel filme. Depois eu aprendi essa dica aqui, eu nem me aperreio mais pra comprar aquelas touquinhas de cabelo. Aquelas touquinhas que a gente compra. Depois disso, nunca mais. Você vai começar colocando a parte de trás do seu cabelo. E aí, você vai passando a sua cabeça. Aqui, ó. Assim mesmo, ó. Desse jeitinho aqui. Não vai sujar seu travesseiro. E também não vai parecer que você tá com a sacola na cabeça, ó. E a gente agora vai deixar por 40 minutinhos. E eu já volto. Me esperem aí. Bem, então, gente, ó. Já tirei aqui, ó, do meu cabelo. Eu lavei o meu cabelo. Como eu falei pra vocês, a minha raiz, ela é bem oleosa. Então, o que que eu fiz? Eu passei o shampoo somente na raiz do cabelo. Deixa o cabelo muito hidratado. Facilita bastante na hora de pentear. E olha, vou te dizer que o papel filme faz uma diferença e tanto. Até que tem muitas misturinhas também que a gente pode passar a utilizar o papel filme nas nossas mãozinhas, nos nossos pés. Que faz total diferença na hora de hidratar. Eu acho que sei que o cabelo ficou muito mais hidratado utilizando o papel filme. Então, ó. Se você já sabia dessa dica, deixa aqui embaixo. Que essa semana vai chegar uns produtinhos novos pra cuidar do cabelo. E se vocês já querem ver dica com eles. Que é com a babosa e com óleo de rícino. Outra coisa também é que meu cabelo cresceu bastante. E eu tava até pensando em cortar. E aí, o que vocês acham? Que eu devo cortar o cabelo ou não? Lembrando que se eu for cortar, eu venho mostrar aqui pra vocês como eu corto o meu cabelo em casa. Utilize essa máscara de hidratação no meu cabelo de duas a três vezes na semana, tá? E uma das vezes eu utilizo à noite, como eu ensinei pra vocês. É só substituir a máscara de hidratação pelo creme de pentear o cabelo. E os outros ingredientes são iguais. E aí você passa, coloca o papel filme na cabeça. Vai dormir e relaxar no seu sono da beleza. E depois, no dia seguinte, você vai e lava o seu cabelo normalmente. E se você tá vendo o vídeo até aqui, não esquece de comentar com emoji de laranjinha pra mim saber quantas pessoas me acompanham até o final. É muito importante vocês assistirem o vídeo até o final. Um grande abraço pra todos vocês e até amanhã com mais uma dica nova. Um grande beijo e tchau!